Toda criança depende da proteção de um adulto. Mas, em alguns casos, quem tem o dever de proteger acaba sendo o próprio agressor. Uma situação que só piora quando você se cala. Violência contra a criança é crime. Denuncie. A sociedade tem o dever de proteger e ninguém tem o direito de calar. Maio Laranja. Mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Assembleia Legislativa de Roraima. Ossouther